Se você for para um deserto, vai ver por que é um dos lugares mais mortais e inabitáveis no planeta. É seco e onde não tem água, não tem vida. Essa é a imagem que vemos na página 2 de Gênesis. A história começa com um deserto seco e desolado, mas Deus providencia uma nascente no deserto que se torna fonte de vida para plantas e animais. E é onde Deus coloca juntos um homem e uma mulher, para que a humanidade possa florescer e espalhar a vida do jardim. Exatamente. E essa fonte do jardim se torna um rio que flui para regar o mundo inteiro. E tem o suficiente para todo mundo. É tudo um presente de Deus. Isso é ótimo. Humanos em um lindo jardim. Mas parece que deram um jeito de arruinar tudo. Exato. Apesar de toda essa água que Deus forneceu, é como se eles ainda tivessem uma seca dentro deles. Essa é uma imagem da condição humana. Como estamos sempre sedentos por mais. Mas mais do que? Bem, nessa história, os seres humanos querem mais sabedoria para criar mais segurança e mais controle do jeito deles. E tragicamente, isso só os deixa mais sedentos. E eles desconfiam um do outro. Então, eles acabam voltando para o deserto. Os seres humanos perderam o acesso à água da vida. Por causa disso, eles não podem espalhar a vida de Deus pelo mundo. Então, Deus precisa resgatá-los do deserto. Sim. Como na história de Jacó. Seu esquema egoísta arruinou seus relacionamentos familiares. Então, precisa fugir dos seus problemas indo para o deserto. Mas lá, ele encontra um poço e conhece uma mulher. E é como o Éden. Um homem e uma mulher juntos perto de uma fonte de água. Exato. Então, por meio de Jacó, Deus cria a família de Israel. E ele os convida a compartilhar sua própria vida, para serem seus parceiros e espalhar essa vida para os outros. E às vezes, eles fazem isso. Mas no fim, eles lutam com a mesma seca da alma. Uma sede por mais poder e controle, que os leva um caminho de violência e autodestruição. Então, eles se encontram em um novo deserto, escravos de outras nações. Todo esse esforço para saciar nossa própria sede do nosso jeito, está nos matando. Sim. O profeta Ezequiel descreveu Israel no exílio como uma pilha de ossos secos, espalhados em um vale-deserto. Mas ele disse que um dia, Deus vai derramar sua própria vida e presença, ou espírito, para regar a terra e criar um novo Éden e novos tipos de humanos. Pessoas que podem espalhar a vida de Deus para outros. Exatamente. E isso nos leva à história de Jesus. Certo. E tem uma história de quando Jesus vai até um poço que pertencia a Jacó. E assim como na história de Jacó, Jesus encontra uma mulher. E ele diz a essa mulher que não importa quanta água desse poço ela beba, sempre vai estar sedenta por mais. Então, ele oferece água que poderia saciar a sede dela para sempre. Ele não está falando da água do poço. Não. Ele está falando da própria vida de Deus que vem por meio dele para nós, para satisfazer a nossa sede mais profunda. Por isso, mais tarde, Jesus diz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Isso é legal. Mas também é uma imagem estranha. Bebê de uma pessoa. Verdade. Está conectada a outra imagem estranha que encontramos na história da sua morte na cruz. Um soldado romano enfia uma lança no lado de Jesus e sai sangue. Mas também jorra água. Sim, é uma imagem mostrando como a morte de Jesus é fonte da vida. O próprio amor de Deus, que morre pelos seus inimigos, flui dele para o mundo. Depois que Jesus ressuscita dos mortos, vemos que ele envia o Espírito para os seus seguidores. Sim, para enchê-los da própria vida de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo disse que quando entramos na corrente do Espírito de Deus, o fruto do Éden começa a crescer em nós. Amor, alegria, paciência, bondade, amabilidade e domínio próprio. Pessoas assim podem criar coisas boas no mundo, que trazem vida para os outros. Sim, como pequenos riachos da vida de Deus, que podem se unir e apontar para a bela cena que encontramos na última página da Bíblia. Existe um novo rio da vida. Sim, está fluindo de Deus em direção a uma criação renovada, trazendo vida a todos por onde passa. Existe um novo rio da vida.